Quando um coração que está cansado de sofrer Encontra um coração também cansado de sofrer É tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar Quando existe alguém que tem saudade de alguém E esse outro alguém não entendeu Deixe esse novo amor chegar Mesmo que depois seja imprescindível chorar Que todo foi eu quem foi Tentei raciocinar Nas coisas do amor que ninguém pode explicar Vem nós dois vamos tentar Somos Toda a saudade Apakah A saudade A saudade A saudade A saudade Aber A saudade Quando existe alguém Que tem saudade de alguém E esse outro alguém não me atendeu Deixe esse novo amor chegar Mesmo que depois Seja imprescindível Chora Que tua fui eu Que vão tenter Assucinar Nas coisas do amor Que ninguém Pode explicar Vem nós dois Vamos tentar Só um novo amor Pode assaltar A saudade e apagão A saudade e apagão A saudade e apagão A saudade e apagão Amém.